Música Karela Sanana Guzmão se participa e a conferência NB organiza o seu parlamento Alemanha. E a sábado não é presidente do partido SNRT Karela Sanana Guzmão, mas se lheậy운 o parlamento Alemanha. Tu irem, não é? O líder nacional nesse participa e a conferência NB organiza o seu parlamento Alemanha. Na essa sábada na sábado, Karela Sanana Guzmão, o Maxei Sae, orador principal. E a bíblia N pé chanana, se colhil Cast ideal com o apoio do Timor-Leste in Ar a República Saharaui. NB luta relativa a sua reta independência, a esperança NB esgradeente a atenção Res51 e a comunidade internacionalCK Karela Sanana Guzmão, na luta no povo Saharaui. Olá! Abertura